Fala galera beleza eu sou seu buceta Para com essa porra ai meu irmão Não Eu sou Anderson e sejam ouvidos a mais um vídeo E bom galera essa vez aqui vou te ensinando pra vocês um vídeo de respawn nebos O primeiro vídeo de respawn nebos aqui no canal Um jogo que eu jogo até que é bastante tempinho Então eu decidi trazer Se vocês gostaram deixe o like Porque meu irmão ta dormindo Eu tava querendo jogar com ele Mas fazer o que? Também o canal ta mais perto de chegar a 300 inscritos Então muito obrigado a todos vocês Já estamos com 262 inscritos Aqui canal 1 por 5 Mano sério muito obrigado mesmo Faltam só 40 Não 39 39 Pera ai 37 Ah não vou fazer a conta agora não Depois eu faço E tipo muito obrigado Porque o apoio de vocês aumentou Ai O apoio de vocês aumentou bastante Como assim já? Opera IBR Ah não 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 Ah sniper Ali do lado eu vi ele Ali do lado eu vi ele E cá Esse cara de novo mano Parece que ele ta com espingarda Você não quer a arma é essa não Calma Como assim mano? Eu acabei de matar o cara Sniper Sniper Deixa eu ver se eu consigo achar uma arma melhor né Não se eu tô de granada Não não né Tudo pra comprar algo assim mano Não dá não Aí ta pra ir com essa aqui né Eu vou rifle de precisão Metralhadora de novato Rifle de assalto Espingarda Metralhadora pesada Acho que eu vou com essa metralhadora aqui Ah é acho que eu vou com ela agora Eita Amagando Já Você desgraçado Ah mano esse cara de novo Olha ele morreu é Achei que ele não morria não Tem que ficar dando sniper mano Vamos pegar esse carinha aqui bora Sempre alerta Uou Tá travando Ah vou botar o rifle de precisão E ficar com o sniper agora Firmeza Firmeza Deixa eu começar a musiquinha aqui ó Agora foi Partida concluída Vem batalha da equipe mano Ah eu fui que morreu eu acho Eu fiquei em quinto Eu morri dez e matei um Meu deus Ah mano Também o cara tá nível cinquenta Nível máximo né Vou ir nessa não Vou ir em duelo da equipe Cada um pôr sininho É pra mim agora não Deixa eu ver se é notificação aqui Ah tá Vamos lá né Vamos lá Já? Eu acabei de entrar Mano como assim? Eu acabei de entrar mano Sua pontuação Mano eu acabei de entrar na partida Tem que esperar trinta e dois segundos Fazer o que né Fazer o que? São quatro minutos Distrito Wetside 13 e 22 11 e 9 e 22 Vamos lá São três horas já Caiu o chat Garrando o sniper Deixa eu subir aqui pra ver Deixa eu dar uma melhorada Porque eu sou sniper né Ah desgraçado Tá bicho feio Mano cadê esses caras aí Ah mano que saber já era Vou atacar logo eles Vamos embora É por aqui a área deles Então aqui vai ter mais Ah mano não mano Que merda escolher Escolher errado Oh Tem como escolher outra arma Essa aqui demora muito pra Cargar Minha arma mais forte é a bazuca Foi com essa aqui mesmo Morrer Como assim né Ah não mano Eu meti a granada E eu tô já Oh doente de metal Ah mano Mas eu tô com essa aqui Arma Mano não Tô com essa aqui Mano Que merda é essa Não tem nada Como trocar mano Vem Bora O cara tava aqui de cima Desgraçado Eita Mas eu vou escolher o míssil Viu Escolher a bazuca Vou escolher a bazuca Eita aqui Arma Armadura não Arma É pra cima Bazuca Vamo lá Agora que vem né mano Agora que vem essa desgraça Aí Come Uau Matei Uau Uau Peraí Peraí Isso aqui é armadilha Por acaso Eita Pouco HP Ah Mas tá suave já Já ganhamos isso aqui Ganhamos já O beijo Mas ainda concluída Vitória Matei duas Não Foi morto duas vezes Eu matei um Mas bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostou que tenham gostado Do seu like E também compartilhe nas suas redes sociais Caso você queira com o canal Continue crescendo mais e mais Mas é isso Um grande abraço pra todos vocês E tchau